A Game Size acaba de mostrar o gameplay de Black Myth e o Kong na versão de Playstation 5. Eu confesso que eu acordei, mano, acabei de acordar na verdade. Bem surpreso porque, vocês sabem, eu comentei em vários vídeos que eu achei que eles não iam mostrar mais nada, não. Estão escondendo demais e algum BO tem nesse negócio aí. Não estou completamente satisfeito, mas sim, eles mostraram uma versão de Playstation 5. E eu quero estar mostrando para vocês também, porque eu sei que, não só eu, mas todos estão com essa dúvida, né? Em saber, curiosidade, em saber como que está a versão de console. Até porque tudo, até agora, foi mostrado na versão de PC. Mas, ó, espia só. Aqui nós temos uma publicação deles que foi feita há praticamente 3 horas atrás, ó. E eles falam o seguinte. Restam 3 dias... Olha lá, ó. Até o embarque, né, da jornada a oeste outra vez. O mais recente jogo e tal... O mais recente vídeo de gameplay no Playstation 5 foi lançado. Por favor, procure por Black Myth e Playstation 5 para mais detalhes. E aqui eles nos mandam, né, um link que vai para um vídeo da IGN China. Então, o primeiro gameplay de Playstation 5 está na IGN China. Ó, eles colocaram um trechinho aqui para a gente ver, um sneak peek, né, ó. Ó, teste no Playstation 5 gameplay foi divulgado. Procure por Black Myth e Playstation 5 e tal, né. Então, vamos lá. Eu já tenho o link aqui. Se nós abrirmos... Olha aí, deixa eu só... Tá aqui, né, ó. Na IGN China, bonitinho. Só que eu já fiz o download desse vídeo em 4K para que a gente possa olhar. Mas antes, cara, eu tô curioso em ver se tem alguma informação. Ó, vídeo de demonstração real da versão de Playstation 5 de Black Myth e o Kong contra um boss. Deixa eu ver se eles me mostram alguma coisa aqui embaixo. Não mostra nada demais, né. Bom, beleza. Vamos dar uma olhada, então, nesse vídeo. E depois a gente olha os comentários da galera, ver o que o pessoal tá achando, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos ver essa versão de Playstation 5 aí. Agradeço todos vocês que me marcaram, tá, em tudo quanto é lugar. Me mandaram mensagem em tudo quanto é lugar. Meu, vocês são o brilho desse canal. Que Deus abençoe vocês pelo amor e carinho que vocês têm pra comigo, pra com o canal e pra com a comunidade do canal também, né. Vocês são foda. Obrigado, meu. Vamos lá. 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 Cola aqui no canal que nós vamos ver isso juntos e aí a gente vai jogando e vai dialogando e vendo como é que tá isso aí e tal. Bom, soltaram. Comenta aí o que você acha, beleza? Valeu. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí